Daqui a pouquinho a gente dá um espaço, galera. Vamos falar de Cruzeiro? Cruzeirão voltou a vencer em casa. O time comandado pelo técnico Paulo Pesolano ganhou do Operário de 1 a 0. Chegou aos 62 pontos e está com os dois pés na Série A do Campeonato Brasileiro. Valu, me fale sobre mais uma vitória do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. O Paulo Pesolano que ontem a gente até, por mero palpite, não tinha informação, como diz o grande Farid Germano, não se brinca com a notícia, né? E acabou sendo aquela escalação mesmo dele entrando com o Jajá, com o Bruno Rodrigues, com o Daniel Júnior, enfim, entrando com o Bidu de um lado. E Cruzeiro, pelo menos na primeira parte, tinha um Cruzeiro, assim como também no domingo, ansioso, nervoso, com arbitragem e com a situação de querer também, de repente, fazer logo um gol. O Operário explorou, conseguiu explorar os espaços deixados pelo Cruzeiro. Inclusive, apesar do gol, o Operário foi na cara do Rafael Cabral, que fez uma grande defesa, mas o Cruzeiro também fez o seu gol naquilo que ele tem como principal característica nessa temporada, né? Sete jogadores no campo de ataque, a tomada de bola do Machado passou para o Bruno Rodrigues e rolou para o Edu fazer o 19º gol na temporada dele em 41 jogos. Segundo tempo, acho que o Cruzeiro voltou melhor, o Operário ainda conseguiu um chute fora da área com o Rafael Chorão, bom jogador, na minha opinião, mas também foi só, o Cruzeiro dominou amplamente o segundo tempo. Olha esse lance aí que a gente está mostrando aí, o Edu foi comemorar com a torcida e acabou recebendo o cartão amarelo. Você acha que às vezes a arbitragem é muito rígida ou tem que manter isso mesmo, tem que dar cartão por comemorar com a galera? E às vezes é muito frágil, né? Porque o árbitro foi substituído com 13 minutos. Eu e o Valu, que a gente joga na categoria sub-mamutos, a gente aguenta mais que 13. O juizão estava tão tenso, tão nervoso, que sentiu a postera e aí veio o quarto árbitro, que por curiosidade ele é síndico do repórter que estava trabalhando no jogo da Itatiaia. O Calasanzi, é o Calasanzi? É, e ele começou bem inseguro, aquele síndico que os caras fazem xixi na piscina, prende a porta do elevador, sem moral nenhuma, mas depois foi se arrumando. Cara, eu se tenho um universo, uma atmosfera dessa, torcendo por mim, eu faço o gol, inclusive o gol do acesso, eu fico nu. Badalo ao vento, que fala, e fico completamente nu, porque isso... Sem leia? Nada, sem nada. Agora, essa é uma atmosfera que eu queria falar, antes de passar a bola para todo mundo falar do jogo, faltam nove rodadas, o próximo jogo em casa do Cabuloso é contra o Vasco. O time tem que entender melhor, talvez até com acesso garantido, essa ansiedade, canalizar um pouco mais esse tesão de jogar pelo Cruzeiro com essa torcida, com essa atmosfera, porque o time fica muito ansioso, precipita muito, toma decisões erradas, sempre o Cruzeiro vai ficar com a bola, então tem que escolher a hora certa de tentar agredir, não pegar toda a bola aí para o jogo. E mais, os adversários do Cruzeiro não estão acostumados na Série B com esse tipo de palco, com esse cinema. Então, para eles, eles olham para aquilo lá e vê uma oportunidade única. A maioria dos jogos da Série B é campo ruim, estádio vazio, às vezes não tem iluminação, o cara vai com aquele capacete do engenheiro para... é tudo ruim. Você pega isso aí, pô, os caras vêm com, sabe? Lá em cima. E aí, realmente dificulta mesmo o trabalho do Cruzeiro. Tanto a ansiedade do Cabuloso por um lado, como o tesão do adversário em ver um palco desse que não é comum na Série B. Sangre nos olhos. Alê, eu acho que essa questão de ansiedade, o Valor pode até me ajudar nessa aqui em relação em formação, é muito em função da idade, né? Esse time do Cruzeiro é jovem. Ah, tem alguns jogadores que são um pouco mais rodados, mas a maioria dos que são mais rodados, eles estão vivendo isso pela primeira vez. O próprio Edu, que é um jogador de 29, 28, 29 anos. Edu, 30, na verdade. 30 anos. Então, o Edu, um jogador de 30 anos, é um cara que está vivendo isso pela primeira vez. É novo para ele. Mesmo com 30 anos, ele nunca esteve num clube tão grande como o Cruzeiro. O Cruzeiro é enorme. E aí, ele está nesse momento jogando em um gigante do futebol brasileiro e prestes a ganhar um título. Talvez para esses caras a carga de ansiedade seja ainda maior. A média de idade da equipe do Cruzeiro hoje está de 25 anos. Então, é um time jovem. Até os Gandula ontem. Estavam nervosos. Ansiosos. Teve um momento do jogo que tinha três bolas no campo. Vai, vai, vai. Mas não vai, vai, não vai. Então, precisa ter um pouquinho mais de calma. E tem uma coisa que eu, talvez o Valor me mate, mas eu vou falar. Eu acho que o esquema, ele não pode prevalecer sobre o resultado. Eu tenho dito isso muito com relação ao Fernando Diniz. É que, às vezes, ele precisa enxergar o jogo de uma outra maneira para garantir ali a classificação, a pontuação, para realmente conseguir competir com os grandes. Ontem, o Pesolano fez uma coisa que eu admiro muito, que é muito corajoso, que é gerenciar, controlar espaço. Porque ele coloca o Lucas Oliveira para ficar ali como a referência, um passe de segurança, traz um volante, ou o William Machado, para dialogar com ele. E aí, ele projeta os seus zagueiros, o Zé Ivaldo e o Broc. O Zé Ivaldo, ainda que tem, embora não seja rápido, ele tem uma metida boa, ele faz aquele facão bonito. O Broc não tem essa característica, não é um bom passador. E no retorno, quando perde a bola, ele é muito lento. Muito lento. Aí, quando o Cruzeiro consegue fazer um a zero, volta para o segundo tempo, ele continua, eu pensei que ele ia mudar, ele continua com esse esquema. Ele poderia, por exemplo, só vou dar um exemplo, traz essa linha de três para mais próximo do Rafael. Perdendo o jogo, obrigatoriamente, o operário teria que vir para cá. Se ele não vem para cá, o Cruzeiro fica ali. Mas ele teria que vir para cá, como veio mais para a parte final do jogo. E aí, ele já tem o espaço que ele quer. Mas esse controle de espaço, que ele é obcecado e eu admiro, às vezes, não é necessário. E eu achei que ontem não era. Vou chamar o Rogério daqui.